Olá, uma boa tarde a você. Novidades no Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. O governo reorganizou acesso aos prontos-socorros dos hospitais públicos de cidade. Agora casos mais simples serão direcionados para as unidades básicas, como os postos de saúde, acesso aos hospitais para os casos considerados graves. Realidade que tira a paciência de qualquer um. Lugar nenhum do Distrito Federal pode procurar com a lanterna na mão, porque não tem, não tem, não tem, não adianta. Eu fui no Agarram, eu vim aqui e eu não consegui. Ah, vai lá em Taguatinga, talvez consiga na Ceilândia. Poxa, é difícil, né? A dura realidade enfrentada nos hospitais públicos está com os dias contados. Pelo menos essa é a esperança da Secretaria de Saúde ao inaugurar uma nova estratégia de atendimento. O paciente, classificado como de risco azul ou verde, será encaminhado para unidades básicas de saúde, como os postos de saúde. A ideia é desafogar o acesso aos hospitais. A Secretaria de Saúde estima que 65% dos pacientes que procuram uma emergência poderiam ser atendidos numa unidade básica de saúde. O coordenador de atenção especializada à saúde garante que o paciente não ficará sem atendimento nos hospitais. Mas ao receber uma pulseira que indica menor gravidade, ele será encaminhado para um posto de saúde. No hospital de base, por exemplo, o atendimento de ortopedia e oftalmologia será direcionado apenas a casos mais graves. Hoje o usuário deve procurar a unidade básica de saúde próximo da sua casa, mesmo que ele não esteja agendado. Por quê? Porque lá vai ter uma equipe para fazer o atendimento, tanto para a gestante, quanto para a criança, quanto para o adulto. Então aquela história antigamente de procurar a unidade de saúde, o posto de saúde, e não encontrar atendimento porque não tinha um médico para ela, agora não existe mais. O coordenador disse que a reformulação no acesso ao atendimento foi possível com a contratação de novos profissionais do atendimento familiar. Foram 965 contratações, sendo que dessas, 118 foram especificamente de médicos de família, justamente para fazer esse reforço nas unidades básicas de saúde. A Polícia Civil prendeu o motorista acusado de atropelar e matar uma enfermeira de 31 anos em Ceilândia Sul. Anileiro Sarmento da Silva foi atropelada na Avenida Elmo Cerejo. O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. As investigações apontaram que o homem dirigia embriagado, em alta velocidade e com os faróis apagados quando atropelou a mulher que atravessava a faixa de pedestres. Ele será apresentado hoje à tarde na 23ª Delegacia, em Ceilândia. Fim de feriado marcado por acidentes no trânsito do DF. Em um deles, o motorista bateu o carro em um poste. Os fios de energia ficaram expostos, prejudicando o trânsito do local. O acidente foi durante essa madrugada por volta de uma hora da manhã. Um homem perdeu o controle do carro e bateu em um poste na Epea Sul. Com a queda da estrutura, a fiação elétrica ficou muito perto do chão. Parte da pista teve que ser interditada. O motorista, de 35 anos, teve ferimentos leves e não precisou ser levado ao hospital. Mais cedo, por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira, um carro capotou na BR-020, próximo ao Morro da Capelinha, em Planaltina. Dois irmãos de 24 e 25 anos que estavam no veículo disseram que foram atingidos por outro carro, perderam o controle e capotaram. Os dois foram levados para o hospital regional de Planaltina. O motorista estava com suspeita de fratura em um dos braços e ferimentos leves pelo corpo. E por volta das 9 horas da noite, um incêndio atingiu um barraco na estrutural. Três viaturas dos bombeiros foram usadas para combater o fogo e evitar que os barracos vizinhos também fossem atingidos. Os bombeiros levaram 20 minutos para combater as chamas. Ainda não é possível saber o que causou o incêndio. O barraco não tinha moradores. Ninguém ficou ferido. Por causa da queda do poste, a rodoviária interestadual está sem energia desde o acidente. A SEB informou que já tem uma equipe no local para trocar o poste. Enquanto isso, a rodoviária permanece sem energia por tempo indeterminado. E olha só que triste. Um feto foi encontrado dentro de uma sacola plástica no lixão da estrutural. Foi ontem à noite. De acordo com a PM, o bebê ainda estava na placenta. O caso é investigado pela primeira DP na Asa Sul. E não foi um caso único neste ano. Em outubro, também no lixão, um recém-nascido foi achado pelos catadores. Em março, lá mesmo, outro recém-nascido também foi encontrado. E em janeiro, uma criança com cerca de seis meses foi achada morta dentro de um saco na estação de tratamento do lixo, que fica próximo à Unieuro, na L4 Sul. Em meio à escolha de nomes para a reforma ministerial, o presidente Michel Temer segue a agenda de compromissos. Hoje ele participou da abertura da Semana Global do Empreendedorismo, um movimento que aposta no empreendedor para o desenvolvimento econômico e social. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. Enquanto o presidente não faz a reforma, segue com a agenda de compromissos, né, Renata? É, agenda positiva de preferência, né, Rodrigo? Então, essa semana ela acontece simultaneamente em 160 países. Então, é uma semana bastante grandiosa e importante, né? Uma semana onde essas pessoas aí, empreendedores ou futuros empreendedores, têm acesso a cursos, a workshop, tudo de graça mesmo para agilizar, para fazer com que mais pessoas possam entrar nesse setor. E essa semana brasileira é considerada a maior semana de todos esses países aí. Para você ter uma ideia, nas três últimas edições, mais de 2 milhões e meio de pessoas participaram, futuros empreendedores, participaram aí de mais de 10 cursos, mais de 10 oficinas, exatamente para incentivar isso. E essa cerimônia terminou agora há pouco no Palácio do Planalto. Nós temos aí essas imagens, o presidente Michel Temer fez questão aí de privilegiar o empreendedorismo, disse que as micro e pequenas empresas foram responsáveis nos últimos 10 anos por 11 milhões de empregos e, claro, aproveitou para defender as reformas, defendeu a reforma trabalhista, disse que vai incentivar ainda mais a criação de novos empregos. Diz que as reformas no início têm essas resistências naturais, segundo ele, mas que depois as pessoas aplaudem, comemoram. E a gente sabe que a meta agora, né, Rodrigo, é aprovar a reforma da Previdência e antes de aprovar a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer deve fazer aquela reforma ministerial que já falávamos aqui. Então ele chegou a dizer que a ideia seria fazer essa reforma até terminar, até meados de dezembro, mas ele vem encontrando algumas resistências, porque tem certos ministros que não querem deixar o cargo por alguns motivos. Uns vão perder o foro privilegiado, então tem esse complicador. Tem outros também que são candidatos e que querem usar aí os ministérios como palco eleitoral. Mas o fato é que a base, enfim, partidos que querem ter um espaço maior no governo também, pedem aí esse espaço maior e dizem que só vão aprovar essa reforma da Previdência se tiverem também esse espaço maior. Então é esse dilema aí que o presidente Michel Temer está vivendo, está vivenciando. E aí a gente está acompanhando aí. A ideia, nesse primeiro momento, é que ele faça essa reforma por etapas. Não faça uma reforma mudando aí, como a princípio ele pensou, os 17 ministros, ou algo em torno de 17 minutos, mas vai fazendo paulatinamente, vai fazendo aos poucos exatamente para poder abrigar tantos aliados e também aqueles que querem ter um espaço maior dentro do governo por enquanto. Rodrigo. Obrigado, Renata. Trazendo informações da reforma, Cláudio Humberto, dá para imaginar o tamanho dessa reforma ministerial? Olha, essa reforma vai ser muito menor do que se imagina. O líder do governo no Senado, Romero Juca, chegou a dizer que 17 ministros seriam substituídos. Não é bem assim. Há 17 ministros que são, em princípio, candidatos a cargos eletivos em 2018. E, portanto, eles estariam ali no grupo de ministros prestes a serem substituídos. Mas o fato é que, como a Renata explicou, muitos ministros fazem questão de permanecer nos cargos até abril do próximo ano, que é, precisamente, o prazo de desincompatibilização. No primeiro momento, o presidente Michel Temer deverá fazer uma mudança ali, que vai mexer em algumas casas desse tabuleiro, a partir da saída do PSDB do governo. Fora disso, as mudanças serão pontuais. E, a seguir, carteira de habilitação digital é lançada no DF. A gente volta já, já.